Fala minha rapaziada, aleluia até que fim, tudo que vocês acharam, mas graças a Deus consegui fazer um vídeo pra vocês, na verdade vou conseguir fazer um vídeo pra vocês, beleza? Alô minha rapaziada, vídeo de hoje como vocês estão vendo aí, vídeo de caminhada Galera que tava chovendo pra um caramba, Deus benzo, Deus benzo, Deus benzo A semana toda de chuva pessoal, toda de chuva, inclusive consegui vir, quando botava o pé no sítio, pá, chovia Saia de casa, pá, chovia, e não conseguia fazer vídeo nenhum pra vocês, fiz só aqueles videozinhos Dos gato pingado, que era da recuperação de susto, né? Só que hoje pessoal, vamos dar campo na tropa, hoje é dia de campo, beleza? Nunca mais esse rapazinho saiu, cavalgadas nenhuma deu certo, mas bota pra frente, bota pra frente, certo? Se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de tá aí se inscrevendo no canal Não esqueça de tá ativando o sininho das notificações Lembrando que tá deixando sempre o seu like, que é pro YouTube, tá entendendo e tá recomendando pra mais pessoas Galera, hoje... Diga, até que fim você vai me montar? Galera, tem um tempão de verdade que eu não monto nele E pra galera que tá acompanhando, sabe que eu não estou mentindo Um tempão, pessoal Vim zelando, jeitei ração, jeitei tudo Agora montar? Montar nada Mas hoje chegou o grande dia Aê rapaz! Tá ficando em ordem, né pessoal? Pelão tá, ó Fininho E brilhoso Né? A ração cê é doido Ração e zelo Tá jóia E aí, meu amigo Bruno Ih, é um trem, é Tá cabendo mais duas selas aqui atrás Vai Vai Oi Ih, é um bitrem, é Ê, turma Hoje a caminhada tá incompleta Vai sair no YouTube, viu, meu parceiro? É, velho Diga aí seu nome pra galera lhe conhecer Vinícius Vinícius É parente de... Descava, bom, é? Aqui tem... Aqui tem um pacto com o santo Pra quê? Pra ganhar as coisas Ou ganhar não Pra achar as coisas em conta Não é assim? No precinho Mais ou menos Ei, ô Bruno A galera acha as coisas no preço brasileiro Ele acha as coisas no preço gringo Se você não é na shopping Eu vou é pra shopping Tiago compra as coisas isentos de imposto E vende também, viu E vende Tem essa parte Rapaz O certo mesmo era o cara ter um do real no banco Pra dizer, eu compro agora Ainda vou sair ganhando 10 mil E eu vou te perder, hein Perder Fazer o preço Quem quiser que coma agora Dá nada E aí, Carlos Tome Agora eu vou lhe filmar daqui até lá Fica lá na frente A propaganda aí Já pode pedir Internet de graça Pra cá, pra cá Por cá Pra cá, homo Se não é desmei o Bruno Se não é desmei o Bruno Se não é desmei o Bruno a lavaria está em ordem acho que a gente começou a suar e aí galera e aí minha boa famosa aí sim tá jóia e aí Fala galera feliz aniversário Arthur 10 anos 10 anos galera vai fazer 10 é? já fiz na verdade né mas o aniversário vai ser depois entendi estava vendo atropalho esperando água cadê a água? vai lá buscar vai lá o cavalo com o portado é assim tira o arreio vai despelar ali agora bota arreio manso e aí seu cavalo é manso assim? não quer que eu faça? vá vamos brigar com ele para botar o arreio viste que eu mesmo não gosto no meio da rua esse desamarrado a briga foi porque Bruno mesmo não quis tirar a barbela aí está outro yellow dica é olha rapaz vem De expediente, né? Velho fim de expediente. Dá pra ir comendo. Vou dar banho naquele rapaz. Final de esse vídeo pra vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal. Vídeo de cavalo vlog. Deu pra cansar bastante. Vou dar o banho nele. Vou fazer um vídeo pra vocês que eu já vou ter que fazer outra alteração nas rédeas. Tá uma novela. Até achar a posição correta. Essas rédeas minhas são muito grandes, rapaziada. E aí quando a rédea é grande, o que é que vocês fazem na região de vocês? Deixa aí nos comentários que eu quero ver se me dá uma luz, né? E o vídeo foi esse. Se você gostou, já deixa o like, já comenta, compartilha. Manda aí pra todos os seus amigos. Espero muito que a temperatura amanhã seja favorável pra gente fazer outro vídeo massa. Se for de sol, galera, não vou perder o assuste não. Vou montar de novo. Beleza? Tá comendo bem? Tá aí, bonzão todo. Foguento. Então, selo no bicho. Deixar em ordem. Deixar em ordem pra vocês. E vou finalizar o vídeo com a imagem dele. E é isso, né, rapaziada? Tamo junto. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.